O ônibus, aí vocês falam que não existe ônibus aqui, realmente não tem as linhas de ônibus como no Brasil, né? Liga todas as cidades, capitais, a neve parou já há um tempo atrás aí, muito sol, mas nevando, a temperatura está a menos 2, e aqui é a divisa de estado Maryland com Virginia, né? E aqui eu sempre passo a noite, ventando muito, lá atrás é a capital americana, nessa câmera aqui no iPhone não vai dar para ver, mas ali veio o Washington Monumento, que ali é a Casa Branca, dá para ver o Capitólio, o Capitólio está ali atrás, que é o Congresso americano, né? Essa ponte, aquela ponte que abre, vou lembrar o estado da Virgínia, dá para ver ali o gelo, né? E o rio Potomac, escreveu em Potomac, você muda aí em Virgínia, e testando a 95 aqui, gente. 95 Sul, na Virgínia. E aí 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 Ah, meu amigo, isso aí tomou na minha frente para desacelerar o carro, né? E aí Olha, olha que eu peguei, o cara é complexo de viaduro, isso aqui, olha. E aí Boa noite meus amigos, saindo da Intestal do A95 aqui na Flórida Entrando na Intestal do A1 número 4 aqui, sentido Orlando Eu tinha falado que ia pra Miami Mas aí quando me deram as notas, uma parada em Orlando e uma parada em Miami E eu não filmei antes Quando eu carreguei lá sexta-feira à tarde, eu parei Fiz as minhas 34 horas, aí comecei domingo de madrugada Aí parei de novo E aí, tô continuando a viagem Hoje é domingão à noite Aqui em Intestal do A4, com menos de uns 80km de Orlando Sendo viagem aí na noite Aí, bom dia meus amigos, tôm aqui em Orlando, 1h24 da tarde Aí o que aconteceu? Coisa rara, mas acontece A nota fiscal que a empresa deu O cliente Tava com o endereço errado Tô desde as 8 da manhã Contato com o serviço ao cliente Cosmic Service da Daybreak Falando com a menina Que a companhia aqui tá fechada É um prédio vazio Aí só agora 1h da tarde Que me passaram o novo endereço Aí tô minha segunda parada em Miami Acho que hoje roda Porque há umas 4 horas Tá lá embaixo Eu perdi praticamente um dia de trabalho Aí na roubada Vou fazer o que? Agora como é que uma gráfica multinacional Consegue botar o endereço Do cliente Que o cara já mudou há mais de um mês Saiu do prédio É muita falta de comunicação Mas é a vida O caminhoneiro é isso daí É o mais baixo da corrente Da cadeia, né? Que se dane o caminhoneiro Ficou 5 horas de altar É isso aí que eu vou perder meu dia Porque entregar em Miami Eu ainda podia pegar uma carga No fim de tarde Hoje já Vim subindo pra Nova Jersey Mas é assim Boa tarde 2 horas da tarde 2h15 agora, né? Estamos aqui na Flórida Estando em Pikes, sentido Miami Mas vou parar com calma aí Alguma parada Não tem pressa Porque agora é só amanhã de manhã O day hoje Estamos aí Pelo menos o tempo tá bom Uns 25 graus Fica condicionada ligado E ali do lado não era o pardal O que é o aeroporto de Fort Lauderdale? É o Jamaica ali saindo, ó Jamaica ali Olha o ônibus aí, ó A gente vai pra Miami Para aqui ao longo da 95 aqui Para o cara deixar o carro em casa Aí, turma, não dá pra ver? Já tá à noite Por isso aqui com os caminhões da Ford aqui Ford, Ford Esses dois aí, Fordinho pequeno E a boa notícia é que a companhia fecha às 11 Já larguei minha carga aqui de Miami E o bom é melhor ainda Outra notícia boa É que eu vou subir 25 milhas daqui Tem uma carreta da Daybreak Cheia me esperando numa companhia Vou largar essa vazia Pegar cheia E já subir pra Georgia Muito bom O que eu pensei que eu tinha perdido Vai lá, enrolando lá Deu certo Muito bom Agora dá pra ver melhor os Ford aí, né E eu vi a boquinha do DEF Do Ala 32 Que é tudo com caminhãozinho com Ala 32 A empresa aí que faz a distribuição aí Fechar a porta e ir lá Buscar minha carreta cheia Então, uma coincidência Que eu vou largar 153 e pegar 152 E agora Essa porta é a da Daybreak Eu tenho que largar a carreta no pátio Engatar agora essa daí que tá cheia Tirá-la Estacionar no cantinho do pátio Largar Voltar e pegar essa daqui E largar a vazia no mesmo portão Acho que eu preferia esperar carregar Anyway Vambora Message 1 of 9 Receive today At 3 or 1 p.m Begin message text Marco Cyandoida Drop trailer When empty At American Express 2965 West Corbett Lakes Boulevard In Western Athel 9,542,178,002 And get the Daybreak trailer Drop And get the Daybreak trailer Drop Se eu tivesse dormindo Quando eu me enxergasse A mensagem Não fizesse Barulho Até que eu passei A aumentar o som Aí eu descobri Que o gal Bom Quer dizer Eu já sabia Primeira coisa Eu já sabia Que você não conseguia ler Suas mensagens Se você tivesse movimento Você tinha que parar o caminhão Mas aí O computador fala A mensagem Eu achei super interessante Super legal Tá aí Falou A mensagem Pra mim Ficou muito legal Muito maneiro Já tô subindo aqui De torno a 95 Daqui a 2 mil Aqui eu saio Pra entrar na flora Da Tony Pike Passo lá por Orlando Depois subo a 75 Eu vou lá pra região de Atlanta E eu tô levando Os pallets especiais Que é os pallets Da gráfica A mesma gráfica Que eu fiz o trabalho Aí no meio da semana E a que eu peguei A carga em Gritmon Também Só que eu vou lá Na gráfica A mesma gráfica A mesma companhia Mas a localidade De Atlanta Tá aí tranquila Não sossegado Voltando só de caixa vazia Aí turma Parei agora aí Três e meia da manhã Tá bom Comecei a uma Fui meia hora Acima do Das 14 horas permitido Eu não achei vaga lá atrás Olha o JBS aí E tá muito bom Já tô aqui 20 milhas da Georgia E amanhã Mais 5, 6 horinhas Chegou lá em cima Lugar que eu vou entregar Entregar os pallets Entregar essas caixas aí Que transportam Tá tranquilo O cara tá indo embora com a luz apagada Não acendeu ainda Aí tá aí Aqui nos Estados Unidos Aqui nos Estados Unidos também Tem um frigorífico Tchau 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 Tchau